A função erro é definida pela integral de zero até x de n-t², vezes este fator. n-t² não possui primitiva, de modo que esta integral para cada x deve ser realizada numericamente ou através de uma aproximação. Nós temos aqui o seguinte problema. Determine uma aproximação para a função erro no ponto x igual a 0.5, usando um polinômio de Taylor de terceira ordem. Nós devemos também estimar o erro cometido ao fazer esta aproximação. Comecemos fazendo uma expansão do integrando em termos de uma série de Taylor centrada em t igual a zero. Então, nós vamos escrever i⁻¹t², agora imaginando menos t² como uma variável. Então, isto aqui vai ser 1 mais menos t², mais menos t² elevado ao quadrado sobre 2 fatorial, e assim por diante, até eu chegar a um termo envolvendo menos t² elevado a n sobre n fatorial. E aqui o resto, então, eu tenho aqui um r índice 2n, que depende de t. Nós queremos aproximar a função erro por um polinômio de terceiro grau. Portanto, é suficiente truncar esta série aqui em t². Nós podemos, então, reescrever a função erro da seguinte maneira. O termo constante 2 sobre raiz de π vezes a integral de zero até x. Agora, eu coloco no lugar de n menos t² a série truncada em t². Ou seja, que eu tenho somente 1 menos t². E eu incluo aqui a integral do resto. Bom, como eu parei em t², eu tenho aqui r₂ de t dt. É interessante notar que, como nós sabemos que o coeficiente do termo t³ é zero, nós podemos escrever no lugar de r₂, r₃. Vamos, então, desenvolver esta equação. No primeiro termo, nós temos 2 sobre raiz de π. Agora, a integral de 1 é t, avaliado entre zero e x. É x. Aqui, eu tenho t³ sobre 3, avaliado entre zero e x. Eu tenho x³ sobre 3. Este primeiro termo é o polinômio de Taylor, p₃ de x. E este aqui é o resto, que eu vou chamar r₂ de x. Vamos escrever, então, a função erro como p₃ de x mais o resto. A nossa aproximação, portanto, é a função erro é aproximadamente igual a 2 sobre raiz de π x menos x³ sobre 3. Para avaliar o erro cometido nesta aproximação, nós vamos estabelecer um limite superior para o resto usando a fórmula do resto de Lagrange. Esta fórmula para o resto r₃ pode ser escrita como t menos o centro da série, que é zero, elevado a 4, dividido por 4 fatorial, vezes a quarta derivada da minha função. Eu vou escrever aqui e⁻¹², sendo u uma variável auxiliar de u⁴, sendo que esta derivada é avaliada em um ponto xi de t, sendo que xi de t está no intervalo que vai de zero até t. O ponto de avaliação da derivada, que se de t, é desconhecido. Nós só sabemos que ele está entre zero e t. Portanto, é conveniente estabelecer somente um limite superior para r₃. Ou seja, nós podemos dizer que o módulo de r₃ é menor ou igual a t⁴ sobre 4 fatorial vezes um m, que é o máximo em valor absoluto desta quarta derivada. Ou seja, este m nós vamos determinar explicitamente mais tarde. Vamos agora voltar à expressão para a r₂ dada aqui. Então, esta expressão agora tem um limite superior, que pode ser escrito como integral do módulo de r₃, que, por sua vez, é menor ou igual, devido a esta expressão aqui, a t⁴ sobre 4 fatorial vezes m, que é o máximo que nós ainda devemos calcular aqui. Ou seja, r₃ de x, eu vou omitir o módulo aqui, porque todos estes valores são positivos, é menor ou igual a 2 sobre a raiz de π vezes m, vezes a integral de t⁴ sobre 4. Então, nós temos aqui t⁵ potência avaliado em x, que me dá x⁵, dividido por 5 vezes 4 fatorial. Lembremos que nos interessa a aproximação em x igual a 0,5. Então, nós queremos saber qual é o limite superior para o erro em 0,5. Ele é, então, dado por 2 vezes m, dividido por a raiz de π, vezes 0,5 elevado à quinta potência, dividido por 5 vezes 4 fatorial. Resta ainda determinar quem é m. Para isso, nós devemos derivar e⁻¹² 4 vezes. Eu vou colocar o resultado aqui, que é 4 e⁻¹² vezes 4, 1⁴ menos 12, o² mais 3. Como nós temos que maximizar esta expressão entre 0 e 0,5, nós observamos que, como estes valores são menores do que 1, esta expressão tem o valor máximo quando u é igual a 0, ou seja, 12. Então, m é igual a 12. E aqui, então, nós temos aproximadamente 3,526 vezes 10⁻³. Resumindo nossos resultados, nós temos, então, que a função erro avaliada no ponto 0,5 é aproximadamente igual ao polinômio de Taylor avaliado em 0,5, que, por sua vez, é igual a 2 sobre a raiz de π vezes 0,5 menos 0,5³ sobre 3, o que é igual aproximadamente a este valor, sendo que o erro em valor absoluto deve ser menor ou igual ao valor que nós calculamos aqui. É interessante notar que a função erro calculada em 0,5, dada por uma tabela computacional, é aproximadamente igual a este valor. Fazendo a diferença entre este resultado menos o valor aproximado pelo polinômio de Taylor, nós obtemos um resultado próximo ao erro estimado, ou seja, um número que tem, pelo menos, a mesma ordem de magnitude. É interessante ressaltar que este não é um cálculo exato. Este também é um cálculo aproximado, só que realizado com os melhores algoritmos computacionais. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como resolver este tipo de problema computacionalmente.